Vamos lá no nosso desafio do manicômio, vamos fazer nossa boneca aqui, número 1, e eu acho que eu não vou fazer ela sair para trabalhar, para trabalhar de casa mesmo, plantando, fazendo essas coisas, sabe? Oi, Hello Kitty, tudo bom? Bom, essa boneca aqui vai ser a minha boneca, a única, ai que bichinha feia, coitada como é feia, no aleatório eles não tem muita sorte, né? 4 jovens adultos, 2 adultos, 2 idosos, ai cara, eu vou escolher tudo novo, tá? Igreja, móveis na mesa, dá muito... Móveis na mesa? Como assim móveis na mesa, Madu? De marcenaria, você diz? Esse olho aqui tá diferenciado Isso? Caraca, eu nunca Nunca fiz Cadê os olhos? Assim, eu sei que esse olho é a coisa mais horrível do mundo Horripilante, né? Mas é porque ele tá grande Aí a gente diminui A gente dá uma diminuidinha assim E muda todo o resto da cara Não tá legal ainda não Vai ficar, vai ficar bom Oi arroz, tudo bom? Gente, olha Eu não sei vocês, mas eu nunca tinha visto covinha no The Sims Eu nunca tinha visto covinha É a primeira vez que eu vejo Eu não sabia que tinha covinha Eu não sabia que tinha covinha Eu quero deixar isso aqui porque eu gostei Eu não sabia que tinha covinha Eu acho que o problema é o olho Era definitivamente o olho o problema, gente Mal zoião da porra também, né? Vamos ver se... Tadinha, não zoa ela Vamos ver se os cílios dão uma melhorada Ah, deu, né? Sabe que ela tá parecendo uma pessoa normal Ela não tá parecendo um sim, né? O sim sempre é bonitinho Não sei o quê Ela não, tá parecendo uma pessoa Na vida real Ela parece uma moça de verdade Gente, ela vai morar numa casa cheia de gente louca Oi, Petri! Tudo bom? Oh, deu uma melhorada boa Deu uma melhorada boa, vai Deu uma melhorada boa Fala sério O olho dela nem troquei a cor, né? A gente faz... Que cor? Vou deixar assim, ó E o cabelinho Nossa, esse aqui é horrível Oi, Mara, tudo bom? Oi, Patrícia! Ai, meu amor Odeio quando troca a cor do cabelo Ave Maria Ah, foi com o bocão O pior é que ela também vai ser doida, né? Esqueci Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, meu nariz Tá querendo dar uma escorritinha Ela tá parecendo alguma atriz Não faço ideia qual Vixi, ela ficou com a testa muito grande aqui Ai, gente Mas Porra, o sim velho vai morrer Caralho Mais rápido que os outros Fiquei pensando nisso agora, né? Já que não pode morrer nenhum sim Eu vou ter que correr pra Fazer a aspiração dela Não gostei de nenhum cabelo nela Será que o problema é o cabelo Ou é a cara dela? Gente, acho que o problema era o olho Vixi, mas os olhos são todos esquisitos Gente, eu tô achando ela horrível Eu tô achando ela horrível E aí E aí E aí Tchau, tchau. Hum, 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 hum. Gente, não é que ela tá ficando com uma carinha de doida mesmo? Ela tá ficando com uma carinha de doida. Vamos escolher um cabelo de doida pra ela. Ó, esse cabelinho aqui é meio de doida. Não falando que quem tem esse cabelo é doida, tá? Vamos deixar o cabelo dela assim? Aceitas um pão com presunto e queijo? Aceita, Giozinha. Aceito. É o paranoico, gente? É paranoico, né? Ou tem insano também? Acho que é só paranoico, né? Errático? Verdade. Eu nunca lembro onde fica. Aqui. Ah, então eu indentei. Deixa eu ver. Cabeça quente, relaxado, preguiçoso, desajeitado, maligno ou maldoso? Ela, eu vou colocar... Desajeitada não. Cabeça quente também, não. Eu não vou ter paciência. Relaxada. Preguiçosa. Relaxada não. Ah, eu não amo. Deixa eu ver o que ela vai ser. Ela pode ser bondosa. Ela vai ter que lidar com todo mundo, né? Acho que eu vou fazer ela cultivar plantinhas e ser... Entendeu? Cultivar plantinhas. Eu acho que essa vai ser a aspiração dela. Além do mais, eu nunca fiz. Eu nunca fiz essa aspiração. Nunca fiz. Vamos ver. Gente, eu só tenho um problema. Eu não vou ter paciência de fazer a roupa de todos eles. Esqueci que eu tinha esses cor... Nossa, gente. Esqueci que eu tinha isso aqui. Eu quero colocar na altura que fique bom aqui. Eu não vou mexer mais nisso, não. Pronto. Acho que eu vou colocar uma... A roupinha já tá de louquinha. Aqui, ó. Tem até florzinha aqui, gente. Olha isso. Muito botânica. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha o badão que está usando. Vou deixar assim mesmo, vou só mudar a cor do delineador, mas que batom é esse? Vou deixar assim mesmo. Ixi, essa é a maquiagem dela, gente. Todas as roupas ela vai dar com essa maquiagem de doida. Eu queria que a cor dela fosse verde, porque ela é ruiva. Pode ter coisa de academia, será? Não pode chegar no lote, acho que não, não pode sair do lote também. Para dormir é essa aqui. Ai, sou doida. Tem sapato. Para a festa. Nossa, bugou um pouco o sapato, hein? Para a festa. Para a festa eu vou deixar essa aqui. Vou deixar essa aqui. Esse fundo aqui é CP, gente. É mod. Gostei. Gostei dela com essa maquiagem. Gostei. Gostei dela com essa maquiagem aqui. Vou deixar ela com essa maquiagemzinha mesmo, porque eu achei fofo. Gostei dela com essa maquiagemzinha. Gostei dela com essa maquiagemzinha. Gostei dela com essa maquiagemzinha. Gostei lá com essa maquiagemzinha, porque eu achei fofo. Vamos vestir ela com um negócio de coco. Ela nem vai usar esse negócio. Ela nem vai usar. Eu vou vestir, gente. Só vestido nela, porque é mais rápido. E a gente pode pegar na galeria os outros aí. Tem que ver. Tantantã! 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 Hum! Gente, que roupa é essa? Os cocos combinaram bastante Pronto O nome dela vai ser Qual vai ser o nome dela? Almir Rosa Muito obrigada pelo Muito obrigada pelo sub Minha frase é muito doida Olha Eu vou olhar na galeria Vou colocar Famílias Hashtag Crazy Jeffree Star Star, beleza Chamou o Jeffree Star de doido Como fala Manicom em inglês, gente? Eu não sei Manicom Manicomic Madhouse Não achei legal É tudo cheio Já Queria um Hum Que não é crazy A Jinx A vela dos gatos Ela é muito velha Fofinha Pink Gente, não Ele precisa Ele precisa, tá? Desculpa Desculpa Tô chorando Que horrível Que horrível Ai, credo Gente Ai, nossa, tô chorando Ai, deixa eu pegar um pedaço do papel aqui Ai Mano Tá, um velho Um jovem adulto Calma Calma Uma pessoa fez ele primeiro, gente Deixa eu ver Não Ah, esse é o primeiro Eu acho que eu vou botar esse aqui Aí o outro lá com roupinha Coisadinha Eu trouxe Ah não, mas se todos vestissem essa roupa Não, eu gostei mais desse, gente Eu gostei mais desse Eu gostei mais daquele ali Ela vai ser a única normal, será? Aqui, ó Ele foi o que fez primeiro, né? Vocês falaram de cabelo rosa Que tá esticada Porra Gente O que que é isso? Mas por que? Que ela tá Gente, mas ela não é igual Inclusive, acho que eu vou colocar a roupinha do hospital em todos eles, gente A moça de azul ali em cima, tá? Vamos ver de novo A moça de azul ali em cima Não era aqui, né? Não era aqui, né? Que é isso? Meu Deus A poplop eu vou tirar, ela não é doida Ó, errática, pregui... Ah não, essa sou eu Errático, maldoso... Tá, tá dentro do que tá pedindo Aham, tá dentro do que tá pedindo Ela não Vou tirar o evasivo Já vou colocar Relaxada Ela é o que? Ela é adulta Precisa ter dois adultos Ele é o que? Jovem e adulto Beleza Sabe o que eu tô pensando? Em colocar... Se tiver, né? Colocar roupa preta Acho que não tem Não tem Ai, caralho Cadê o trabalho? Tirei sem querer Vai ser divertido Vamos colocar o de... O de patinho O de frio Vou deixar esse Porque até esse velho aqui Tem o de frio Vamos ver ela Eu não vou trocar Eu não vou trocar Eu não vou trocar Eu não vou trocar o dela Eu não vou trocar o dela Ai, mas ela é... Ela é adolescente também, não quero não Cruzes Gente Gente Eu quero essa véia Ela não é velha? Ah, mas ela vai ser agora Ele é idoso, né? Ele é... Errática, romântica Eu vou tirar o kleptomaníaco Eu vou colocar... Desajeitada Não Gente Gente O que é isso? Eu vou colocar aqui Ele é pai, porque, né? A gente nem vai mexer nele mesmo Um, dois, três, quatro, cinco, seis Faltam dois Tem dois... Não, três jovens adultos Dois idosos Faltam... Tem quantos? Seis Falta um adulto... Não, dois adultos e um jovem adulto Olha, tem esses aqui, mas eles não estão com... Não estão com a carinha muito de doido, não Eu quero um... Vem com a cara de doido mesmo Vegano É... Com certeza você está com a carinha de doido, né? Vou colocar a Zylon Evan Peters A Moira A gente pode botar essa doida aqui Vamos botar, vamos botar essa aqui Vamos botar essa aqui Ah, eu não queria botar famoso, gente Queria botar só... Vamos botar essa aqui Vamos colocar a cabeça quente Ai, gente, sem condição de deixar ela com a roupinha de... Ai, me arrependi de ter trocado a roupa desse, gente Não devia ter trocado Ah, essa é doidinha, gente Gente, eu quero esse Você é o quê? Você vai ser adulto Porque já tem... Um... Hum... É, um, dois A Irene é adulta, né? Ah, ela já é adulta Então já tinha dois adultos Então você vai ser jovem e adulto Eu vou colocar ele romântico Tá Jovem, adulto, idoso Jovem, adulto, adulto Idoso Jovem, adulto, adulto Jovem, adulto Beleza Eu só vou procurar esse daqui de novo, gente Billy Bleach Porque aí eu pego ele de novo Só que com a roupa Vixe, vou colocar o quê? É Não lembro, gente O que eu tinha botado pra achar ele Crazy Se não vai ver ele mesmo Ai, o Kray é foda Nem sei o Kray Aqui Peraí Deixa eu excluir ele Pronto Palma O quê? Qual vai ser o nome dela? Qual vai ser o nome dela, gente? Bate palma Bete palma Nina Nuts Gostei Nina Nuts Nuts Beleza Só gente doida Deixa eu só ver de novo Jovem, adulto Um Dois Três Quatro Adultos Um Dois Idosos Um Dois Beleza A casa dos doidos A casa dos doidos O nome do cara é Dick Baby O menino vou deixar daquele jeito mesmo Vou fazer no verão Que é melhor pra construir a casa Onde a gente faz? Ah Acho que eu vou fazer aqui Pode ser aqui Não, mentira Deixa eu procurar Madhouse Madhouse Eu não queria fazer uma casa Asylum Asylum Challenge Mas isso aqui tá muito feio Asylum Eu não vou ter esse dinheiro todo Ah não, mas ó As camas estão Não Cada um tem seu quarto Acho que eu vou ter que fazer Eu faço Não tem problema Gente, tô com fome Já volto Vou pegar o patezinho Que eu fiz Eu tô com toladinha O que que essa velha tá fazendo? Hum Vamos fazer a casa dos doidos Oi, Jezinha Oi, Paula Oi, gente Vamos lá fazer a casa dos loucos Área do quarto Calma aí Tô comendo patezinho Eles estavam se odiando? Hum Jovem e... Tô com o telhado errado, esse aqui que eu queria. Eu quero que seja uma casa que tenha a cara de casa de alguém que é louco. Vamos ver, vamos ver. Oi, Juia! A Selina deu time-out na Juia porque ela não deu oi pra ela. Eu vou colocar todos os móveis. É isso que precisa, tá? Tem que ser móvel barato. Hum, eu acho que eu vou botar esse aqui. Uma, cinco. Seis lugares para sentar. Já vejo. Chuveiro ou banheira. Vou botar esse. Um vaso. Vou botar esse. Uma pia de banheiro. Um fogão. E uma geladeira. Eu acho que eu quero botar esse aqui. Tem cara de coisa velha. Igor, muito obrigada pelos dois meses. Manda amor, chato. Tissi, muito obrigada pelo sub. Seja muito bem-vindo, amor, chato. Que horro. Uma mobília para tirar cochilo. Gente, quais são as mobílias que dá para tirar cochilo? Me fala. Porque eu não sei se eu boto isso aqui, entendeu? Porque isso aqui são dois lugares. Não tem rede. Infelizmente. Ai, que delícia, Celina! Eu vi a torta que você mandou. A espreguiçadeira dá, verdade. Vou colocar uma. Eu queria evitar colocar sofá, sabe? Para eles não cochilarem. Seis lugares para sentar. Vou colocar uma cadeira de balanço. Deixa eu clicar em tudo, porque eu quero ver do mais barato para o mais caro. Não do novo. Para o velho. Pronto. Eu não gosto de usar CP assim nos desafios, não. Um. Dois. Três. Quatro. Não pode ter mesa? Ah, acho que pode sim. Mesa, bancada. Acho que isso não tem problema. Deixa eu ver esse aqui. A cadeira. A cadeira. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pronto. Maiuzica, muito obrigada pelo sub. Seja muito bem-vindo, mãe da moxa. Que delícia, é patê de atum. Meu Deus. Eu acho que a cama conta como lugar para sentar. Ah. Lugar de dormir. Só dá para dormir na cama. Dá para dormir nisso aqui também. Não vou botar cinco camas então não. Vou deixar quatro camas e um desse. Que esse aqui dá para dormir também. Que esse aqui dá para dormir também. Ok. Vamos agora decorar. Na aula, até para dormir ao século. Só. Qual vai ser a porta da casa dos doidos? Eu acho que eu gostei, gente, dessa que eu botei aqui. Cadê? Eu gostei dessa aqui. Eu vou fazer tudo cercado, que eles não vão poder sair. Só a minha sim vai poder sair pra trabalhar, mas acho que eu vou fazer ela trabalhar aí dentro. Mas eles podem receber visita, então... Quem fez essa porta? Foi o Charlie, não foi o Harry. E aí E aí E aí E aí E aí É o que? Por que que esse não dá? Pode usar em vários andares? Nítido. Assim, não é porque o manicômio que eu vou deixar feio, entendeu? Vou tentar deixar bonitinho. Ah, esse não tem branco. Ah, esse aqui eu não tô gostando muito dessas janelas, não. Vou falar pra vocês. Acho que eu vou fazer uma sacada fake, assim, sabe? Só que tem que ser alguma que combine, né? Ah, esse aqui é... Ah, é nesse lugar. Ah, eles estão morando na cidade de Windenburg. Vamos fazer algo que combine com a cidade, então. Vamos fazer algo que combine com a cidade, gente. Vamos lá. Tchau. Tô olhando as casas ali. Eu me mando áudio, gente. Só um minutinho. Eu me mando áudio. 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 Puta, mano Nossa, quase desmaiei Nossa Muito alto o barulho Minha nossa senhora Podia ter menos Pauzinho, né? Tem muito Qual que o pessoal usa? Não dá pra enxergar Ah, tá aqui 20 horas de maite decorando e fazendo boneco Sempre É o meu jeitinho Gente, que deprimente isso aqui Não Nem combina com a estética Ah, gente, mas agora pensando melhor ainda O lugar é dessa cidade Mas a cidade tá tão longe, né? Tá tão longe a cidade Verdade, tá muito longe, é, então? Tá tão distante Eu nem tinha percebido que era na cidade Pois é, moleque Ela tá muito longe, né? Vamos fazer assim, né? Aqui nessa cidade É, quer dizer Tá tão longe Vamos fazer assim mesmo, né? Ó, eu fico com um medo eminente de que vai gritar aqui no meu fone Que vai fazer Deixa eu ver direito Aqui eu quero fazer cozinha e sala de jantar Que a sala de jantar vai ter essa mesa aqui A cama, o banheiro, a sala Tá muito grande Tá muito longe Tchau, tá muito longe Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tá esquisitinho, né? Eu quero deixar esquisitinho mesmo. Ah, tá aqui, ó. Que fofo isso, gente. Nunca tinha prestado atenção nisso aqui. Esse é fofo também. Deixa eu ver esse. Na verdade, eu adoro a estética de Stranger View. Amo! Acho que ficaria legal se a gente fizesse na estética de Stranger View. Por quê? Essa porta, inclusive, é de Stranger View. Por quê? Porque é tudo meio doidinho, né? Queria uma madeirinha branca bem bonita. Tá, esse é o mais branco que vai ter. Então vai esse aqui mesmo. Ih, tá diferente esse de cima ou é empressão? Ah, não. Essa porta é uma graça, né? Bem bonitinha. Ai, gente, peraí. Que essa paredinha aqui... É outra. É essa mesmo? Ou é essa aqui? É essa aqui? Só pra combinar com o negocinho daqui de cima. O telhado não é esse. É esse aqui? Acho que é. Stranger Não tem nada de Stranger View aqui Isso aqui é de Stranger View? Não é não Não é? É Fazendo de doida Eu ia botar isso daí, mas Não vou não Tá parecendo uma mansão pequenininha Uma cama Duas camas Três camas E aí E aí Não Será que assim fica bom pra eles entrarem? Nossa, vai ser o caos Vou deixar meio separadinho Assim, né? Acho que vou fazer o quarto desse lado aqui Gente Eu quero tudo Espaçadinho Sabe? Eu vou colocar mais janela Não vou deixar só isso aí não É porque eu quero arrumar aqui dentro primeiro Não vou deixar mais Vamos ver Foi o que eu disse, gente Não é porque eles são doidos Que eu vou deixar a casinha feia A casinha vai ser bonitinha Deixa eu colocar uma luz, né? Então, Igor Esse daqui Vai ser um desafio do manicômio Todo mundo é louco Só que eu só posso É Eu só posso cuidar de um sim O resto que lute Basicamente é isso E eles não podem morrer Eu acho que essa é a pior parte Ai Me ferrei Amigos e amigas Eu Deixa Vou deixar esse aqui Branco e marrom Desafio do manicômio Com o nome dos subs Não, eles Eu peguei da galeria Pronto Porque isso aí ia dar muito trabalho Pra eu Pra eu Pra eu fazer todos Eu tentei achar uma casa Pra baixar Mas era tudo mansão Gigantesca Daí eu fiquei meio Deixa pra lá Ó Cinco Ah, esqueci disso Cinco Itens para Desenvolver habilidade Peraí, gente Um 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 de livro É Eu queria muito Colocar Eu queria muito Colocar Televisão Então não vai ter Computador Porque é computador Ou TV Não pode ter os dois Ah, gente Acho que pode ter Tipo uma esteira Alguma coisa assim Sabe Mas não vou botar Esteira não Pode botar Mas não vou botar Coisa de pintura Com certeza Eu vou botar O cavalete Negócio de habilidade Então eu vou colocar Isso aqui Isso aqui não conta Como Item para desenvolver Habilidade, né Porque eu consigo Plantar do chão Direto Não sei Não sei Não sei, gente Um Um Dois Eu não vou colocar Eu não vou colocar Olha Esse aqui Da habilidade De jardinagem Acho que eu vou botar Um desse Um desse Um, dois, três, quatro O livro conta, né Como isso Item de habilidade Quatro Acho que eu vou botar Um violão Xadrez Boa Xadrez é legal Pronto Cinco itens de habilidade Aí Um já está aqui Tá na 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 Colocar a plantinha Aqui vai ser a cozinha Colocar branco assim Vamos ver Uma bancada Ai gente, eu notivei o bebê Ponto, move, objetos Acho que eu vou colocar Assim Eu gostei desse, gente Porque ele é de ladrilho Tá vendo? Ele é de ladrilho em cima Essa casa tá me lembrando uns casarão Bem antigo Então acho que nada mais justo Que colocar um Um piso Com cara de antigo Em todos os lugares Porque né Antigamente os pisos Ai gente, cadê? A luz É uma clínica do governo Por isso que é uma coisa mais antiga Assim, no casarão Porque se fosse particular Minha filha Ia ser tudo do mais chique Olha, eu não tinha visto esse Acho que eu vou fazer o banheiro Desse aqui Amarelinho Não tô mais gostando Desse negócio aqui não Tem outro que eu acho que é mais bonitinho Outros né Que são mais bonitinhos Bracônia Muito obrigada pelo sub Seja muito bem-vindo Manda amor Chato Space Coffee Muito obrigada pelo sub Seja muito bem-vindo Você também A Carolina Muito obrigada Pelos dois meses Rafael e Viana Muito obrigada Pelos três meses E mais o Kita Muito obrigada Pelo sub Sejam muitíssimo bem-vindos Eu queria que fosse Assim Em cima Sabe Não madeira Vou botar esse Tchururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Já desisti desse papel de parede, gente. Desisti já. Vai ser algo mais neutro. Vai ser algo mais neutro. Já desisti daquele ali. Não estava nada combinando. Ah, eu nunca tinha visto esse aqui. Ah, talvez seja porque é novo. Mas está meio bugado, está vendo? Será que... Deixa eu escrever leaf. Escrever só leaf. Não, vai aparecer... É. Leaf. Motif. Como que escreve? F. Motif. Ah, bosta! Motif. Aqui. Ah não, até nesse buga. Ah, gente. Vamos ignorar? Que buga. Se você ignorar, eu ignoro também, hein? Oi, gente. Como vocês estão, amigões? Eu gostei dessa pia. Eu gostei dessa pia. Ela é bagunçadinha. Eu achei legal. Aqui, ó. Está vendo aqui, ó? Tem uma parte aberta que você consegue ver dentro da pia? Acho que, talvez, a pessoa que fez não fez direito. A caixinha de ovo, gente. O que é isso? Vou fingir que está tudo assim, pronto para fazer. Uma comida. Mas eu vou... Eu vou trocar as cores. Eu não quero rosa, não. Eu vou... Eu vou... Música Ai, que bonitinho. Nem parece que eu tô fazendo um manicômio. Nem parece que eu tô fazendo isso. É tudo lindo, aí você vira pro outro lado, assim. Eu vou escolher algo que seja barato, mas que não seja feio assim, né? Que tá feio isso aqui. Ó, essa é barata. 200, esse é 265. Eu acho que tá bom. Tá dando muito mordomia pros dois. Eles nem chegaram ainda, eles tão lá fora. Chegaram sim, né? Mas, tipo, não tão dentro da casa ainda. Então, eu queria esse daqui, mas não de três, assim, sabe? Achei. 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 Essa porta é muito de entrada. Ah não, eu quero esse. Será que a gente consegue mudar para o verde? É porque é tudo verde. É tudo verde. Boa noite para quem está chegando. Oi Clarinha meu amor, tudo bom? Tchau. 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 Vou colocar mais para cima assim. Ah, apertei algum botão que deixou estranho aqui, sei lá. Muito casa de doido, gente. O que é isso? Tchau. Tchau. Deixa eu ver, eu quero um ladrilho bem breguinha. Ai meu Deus, esse aqui tem cara de sujo, olha. Olha esse aqui. Tem muito cara daqueles casarão, mano, que isso. Casarão antigo de governo, sabe? Que geralmente é coisa assim. Quero painel. Tchau. 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 Olha como ficou sério este. Ai, eu amei este daqui, eu usei até na outra casa. Esse aqui segue com o verdinho da janela, gostei desse, gostei desse. Já a sala não gostei não, vou deixar a sala assim, de madeirinha. Eu não gostei disso aqui não, eu vou colocar coisas que fazem sentido na casa, para ficar bonitinho pelo menos, vou deixar feio também. Uma TVzão. Cara, isso aqui é muito fofo. Não faz sentido eu colocar uma televisão gigante também, né? Dá para jogar videogame nisso aqui? Não, videogame é coisa de habilidade. Esquece o videogame. Já sei o que eu vou fazer. Olha, são seis lugares para sentar, um, dois, três. Então, três lugares para sentar e um para dormir. Vou colocar esse sofá aqui. Um, dois, três. E esse de dormir. Um, dois, três. Vou tirar esse aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Puts, gente, para jogar xadrez, é verdade. Então a gente deixa o xadrez para lá e a gente bota o videogame. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Eu vou colocar... Não, eu vou bem colocar isso aqui. Um, dois, nove, nove. Cadê o PlayStation 5? Quanto é? Cadê, moleque? Tá, vamos... Vamos para esse aqui, ó. É barato. Um, dois, três lugares para... Um, dois, três, quatro, cinco. É, falta um lugar para sentar. Tá, pode voltar com a cadeira de balanço. Aqui dá para cochilar. A estante de livro eu coloquei aqui, ó. Um negocinho de livro. Mas a gente pode tirar um negocinho de livro e colocar uma estante grande mesmo. Um, dois, três. É verdade. Mesa de centro. Por que tão grande essa, né? Eu quero colocar aqui, gente, mas eu não sei se rola sentar aqui. Não sei. Vou deixar aqui, ó. Mais pertinho aqui. Vamos botar uma frosinha. Suculenta. Que isso? É de cachorro? É de gato. Ai. Ai, enchi a barriga de água. Vou colocar... Vou colocar... Deixa eu ver... Acho que eu vou colocar a estante de livro mesmo, gente. Que ai, enchi espaço. É um negócio maior. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Isso aqui tá fofinha. Ah, de 300 pra 305. Ah não, isso aqui é horrível. Não. 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 Se eu vou colocar isso aí, eu vou querer colocar 15 disso. Acho que vou deixar esse aqui que é menor. Ai sim! KTVLKT. Ai. Tem que ter um quadrinho bonito. para os doidos. Que é para o doidinho passar e falar, nossa... Olha essa... Ai! Que lindo! Ai, eu amei esse! Olha! Vou deixar esse. Nossa, eu fiquei... Ó... Ai... Que lindo! Hum.. Hum... Hummm... Hummm... Hum... Hummm... 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 mentira eu quero esse aqui porque é mais barato ai já no quarto não pode ser igual a esse aqui eu coloco a luz onde é no corredor que não tiver deixa eu colocar mais uma plantinha porque tá muito vazio de planta oi gente o espelho é considerado um negócio de habilidade né não vou poder botar um dois três quatro um dois três quatro falta um a tv não conta falou a não estante espelho também não a tá o estante o que não não conta computador fogão estante espelho tv não conta como item de habilidade aí tão de boa E aí 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 E se a gente colocasse uma cama de casal? Não. Vou botar não. Não vou botar não, que aí um sim vai deitar lá e aí o outro não vai querer deitar porque ele já tá lá. E eu já vou ter muita dor de cabeça. Gente, isso aqui funciona de pia mesmo, né? Tá. Vai saber, né? Tá com medo do quê? Clarinha, muito obrigada pelos 47 meses, tier 3. Manda amor, chato. Muito obrigada, meu amor. Não tinha visto. O Sérgio vai colocar fogo na casa. Nem lembrava mais do Sérgio. Quem é Sérgio? Vocês apelidaram um dos sims de Sérgio? Ah, não! Ah, relaxa. Vai dar certo sim. Você vai... Você nunca jogou The Sims? É super legal. O tripas... Olha como você chama ele. Eu vou ter que mudar o nome dele. Eu vou ter que mudar. E olha como você chama ele. E aí E aí Obrigado.